Olá gente, eu sou Dandusk de Tsunami, linda, maravilhosa e rica, e estamos começando aqui mais um quadro é pod, audiência impressionante, é no Brasil inteiro, de ponta a ponta, até em outros países. E você, aí que tá nos assistindo, você já está caprichando na sua cena pod para concorrer em junho ao Top Pod, aí você deve estar se perguntando, Dandusk de Tsunami, linda, maravilhosa e rica, como é que vai funcionar esse tal de Top Pod? Vou explicar, entre todas as cenas que for pro ar a cada semana, nós vamos tirar a Top Pod da semana, ou seja, a melhor, a mais pod de todas. Vamos lutar com as outras três, que é uma cena por semana, aí das quatro será escolhida uma, que ganhará um prêmio sensacional, escândalo das garras da patrulha, o Top Pod. Concorra, entre no site, manda sua cena. Bem, mas vamos à primeira cena do quadro é pod de hoje, que é esta aqui, foi mandada por quem? João Pedro de Fortaleza. Mas peraí, ô Gleice Maria, ô Luna, qual de vocês duas tá fazendo caso com esse rapaz, hein? É boy de quem aí, o boy? Ele é boy de quem? De você, Gleice, ou da outra, da Luna? Não pode dizer uma coisa dessa. Esse rapaz de novo, esse João Pedro, centenas, milhões, bilhões de cenas chegando aqui do nosso programa, através do nosso site, aí elas vão lá, propositalmente, escolha do João Pedro. Como é, ô Luna? Como é, Gleice? É porque essa cena é pod mesmo. É inédita. Se for, eu até perdoo, mas olha, tá tendo alguma coisa errada aí. Mostra a cena do João Pedro. Ah, numa folha qualquer, eu bebi um sol amarro. Olha aí, gente. Tudo em nome da alfabetização, a educação no Brasil. Isso é o clima, a cara da educação brasileira. Olha aí. O lápis, tá borrachando a cabecinha lá em cima, a cabecinha. Mas como esse aluno aí não aprendeu direito o dever de casa, não fez a tarefa direito, então fez e fez tudo errado. Aí a mãe apaga, menina, isso aí tá errado. Aí ele vai lá e apaga. Aí acabou com a borracha. Olha aí. Chega o pau, atravessou. Vixi. Parece um espeto de coração de frango. Aí vem aquela pergunta, por que que eu não compro tua borracha? Não, porque tem que acabar todinho, até dar no pau. Porque tem que ser podes, tem que ser da mundiça, tem que matar os outros de vergonha. Uma borracha dessa não livraria. Não é nem 10 reais. Mas não. Aí no mínimo, sabe o que houve? A pessoa tentou apagar a caneta. Ou seja, colocou o cuspe na borracha e tentou tirar a caneta com o cuspe. Aí a borracha não ia apagar a caneta, aí acabou a borracha. Ah, se na hora da prova ele errasse a questão, ele fosse tentar apagar e rasgasse a prova. Então o professor dá um cagaço nele. Pra xarapoco. Usar borracha até a última borrachada. É podes, é podes. Ai que me fiz, eu tombe. É podes. Ai como eu tô nervosa. Essas cenas, porra, estão me deixando assim, sabe, psicologicamente acabada. Luna, raio do geni baú. Gleice Marie, raio do garibaldi. Cadê meus remédios que eu pedi na ultra-farma? O quê? Chegou foi cedo e vocês não me entregaram. Vocês querem que eu morra, né bicha? Pois se eu morrer, vou buscar vocês de noite no fundo das redes. Gente, essas duas são muito fuleiras. Já quer me tombar. Mas uma coisa elas fizeram certa. Elas entraram no site da ultra-farma, pesquisaram o remédio que eu precisava e pediram. E o preço? Dá nem pra acreditar. Eu tenho a pena do estouro da concorrência. E como elas são preguiçosas essas duas bichas, não precisaram nem sair daqui pra ir pra um remédio lá na esquina. Pediram pelo site e tudo chegou bem rapidinho. Impressionante. E o melhor, tem todo tipo de remédio que você precisar. Essa ultra-farma é escândalo. E o genérico? Que se você for olhar o preço, a diferença é quase de 95%. Minha filha, quer comprar remédio? Barato? Escândalo? De verdade? Entre no site da ultra-farma. Porque a ultra-farma tá no coração da gente. Deixa eu tomar meu remédio aqui. Desculpe, gente, porque eu gosto de engolir devagar. Gente, agora, por favor, não entre no site da ultra-farma pra pedir só o comprimido, não. Porque isso é podre. E vamos à segunda cena podre de hoje, que foi enviada por... Lucas Rodrigues de Fortaleza, a terra do humor. Vixi! Se é de Fortaleza, vem coisa pesada por aí. Prepare o lombro. Ainda bem que eu retomei meu remédio, tio. Vamos ver o que foi que o Lucas Rodrigues nos mandou. Doido. É isso, para com isso. Pra que isso? O que é isso, Edilson? Gente, vocês tão vendo a marmota aí? Vocês não entenderam, né? Vou explicar. Silvio Nunes, meu coelhinho da Páscoa. Mostra aí. Vai, a setinha. Isso, escando. Isso aí, ó. É uma embalagem de creme. Creme pra cabelo. Creme rins. É o novo. Aí o creme acabou. A pessoa precisa pentear o cabelo. Então deixa ele assim, com aquele creme molhadinho. Aquele jeitinho molhadinho. Aí o creme acabou. A pessoa tacou a tesoura no meio. Pra aproveitar o último restinho do vrido. Não satisfeita isso em cortar. A pessoa pegou um objeto pra cutucar o restinho lá do fundo, do fundo, do fundo, do fundo. Pra tirar o creme. Aquele restinho fica na tampinha, no fundo, na tampinha, no fundo, na tampinha, no fundo. Vocês tão vendo aí esse negócio? Esse é objeto não identificado que está dentro do vrido? É uma p*** do escovo de dentes. Eu não vou mentir não, gente. Quando eu era mundiça, eu também fiz muito isso. Mas hoje não, eu sou laigte. Gente, não façam isso, não. Não façam Wilson. Pra que Wilson? Para com Wilson, Edilson. Um cremezinho desse. Qualquer canto. Aqui nesse creme tem uma bodega que vende. Nem em 300 contos. Mas não. A pessoa quer mostrar pra mim, pro Brasil inteiro, que é pobre. Quer aproveitar o restinho. Ah, se esse creme tivesse vencido, se a pessoa botasse na cabeça e o cabelo caísse no tronco. Chegasse igualzinho a cabeça do Silvio Neves. Eu achava era pouco. O tanto. Cortar a embalagem de creme no meio pra aproveitar o reche. É p***, é p***. Dá glifis, eu tomo. E é p***. É o estúpido. Bem, gente, essas foram as duas cenas podes de hoje. Ah, quer também que a sua vá pro ar? É só você mandar. Tá aí nosso site, nosso endereço eletrônico pra você mandar a sua cena pod também. E quem sabe você poderá ganhar o prêmio Top Pod de junho.